Três pessoas foram hospitalizadas e pelo menos nove foram detidas nos protestos massivos ocorridos em Jerusalém contra o governo de Benjamin Netanyahu, que terminaram em confrontos com a polícia na noite de ontem, segundo informaram nesta terça-feira autoridades de Israel. No final da manifestação, que começou em frente ao Knesset, Parlamento de Israel, e na qual participaram cerca de 150 mil pessoas, segundo seus organizadores, os manifestantes tentaram romper as barreiras policiais para chegar aos arredores da casa do primeiro-ministro, desencadeando a reação da polícia.